Como eu falei para vocês, a estufa está sendo desmontada para ir para o meu terreno. Então, é um processo que está começando hoje, numa terça-feira, dia 20, e eu quero mostrar em pequenos detalhes o que está acontecendo. Então, vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Os profissionais que montaram a estufa para a gente há três anos atrás já estão aqui, já começaram a desmontagem da estufa, então eu vou mostrar para vocês esse processo. Graças a Deus, parece que vai ser menos complicado do que eu imaginava. E logo, logo a estufa vai estar no terreno novo e aí depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá, que eles já estão aqui e já tiraram até a lona. Então, olha só, gente, é muito rápido. Eles chegaram não tem nem meia hora, o plástico já saiu, agora está só o sombrite que eles já estão puxando. Olha lá, o plástico e o sombrite lateral já estão lá no fundo, os ganchos que prendem a estufa no chão também. Então, agora, olha a quantidade de vaso que a gente vai jogar fora, reciclagem, né? E eles já estão ali, então rapidinho, desmontar é muito mais rápido, do que o montar. Não precisei tirar as plantas daqui de cima, graças a Deus. Muito em breve eu mostro ela pronta lá no meu terreno mesmo. Olha só, pessoal, colocamos um portão de madeira, um portão simples, ainda não tem cobertura, né? Porque não foi o nosso objetivo investir num portão mais caro agora, em função dos gastos que a gente quer ter lá dentro. Quando a gente vier morar, a gente vai trocar esse portão. Então, é um portão bem tranquilo. Eu vou entrar agora para mostrar o que foi necessário fazer para a estufa e o que a gente já vai fazer logo em seguida. Aquela bagunça de obra, né? Que a gente começa a receber material e o material vai sendo colocado aqui. Então, aqui eu tenho pedra, bem aqui eu tenho pedra. E aqui eu tenho areia, porque a estufa já começou a ser montada lá. Então, aqui eu tenho os arcos da estufa, ó. Estão colocados aqui. Então, aqui estão, é a parte de cima da estufa, os arcos que estão aqui. E aqui a gente já, o profissional já começou a mexer. Nesse pedaço aqui inicial, não houve aterro, né? O solo está bem firme. Nesse pedaço para cá, houve aterro. Então, eles precisaram, além, depois que cavaram, viram que a terra ainda está muito fofa. Eles entraram com cimento para conseguir colocar o pé e gerar estabilidade. Existe um pequeno desnível no terreno desse pedaço que eu estou, onde tem o início do pé, da estufa, né? Para aquele final, mas isso já foi acertado. Então, agora, amanhã, né? Quando der uma secada melhor, eles vão começar a mexer e colocar os arcos da estufa. Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente já vai mexer no muro. Então, eu vou subir, a gente vai reforçar esse muro todo. E vamos subir mais um metro de muro. Porque acima de um metro, eu vou colocar a tela, porque eu não quero perder a minha vista. Eu não quero perder a minha paisagem. Se eu fizesse um muro por completo, eu ia perder a minha vista, já que minha casa é uma casa térrea. E logo em seguida, a gente vai terminar de aterrar, de completar o que está faltando de terra, além de fazer uma canaleta e fazer a fossa. A fossa vai ficar ali na entrada do terreno. Então, eu volto aqui para mostrar para vocês a sequência da estufa, como está sendo feita. A estufa ficou pronta. Então, deixa eu mostrar aqui a bagunça do terreno e como ela ficou, que existem algumas mudanças nessa estufa. Então, olha só. Aqui eu já tenho material. E vocês vão entender, porque é material para o muro, mas também, ali no fundo já tem os blocos, é material também para o piso. E aí, aqui, olha, como ficou a estufa. A gente fez uma porta aqui lateral, que num futuro a gente vai fechar. Por enquanto, ainda não. O sombrite a gente conseguiu reaproveitar, apesar de ter alguns furos por causa dos animais. Isso é uma coisa bem desafiadora, porque eles conseguem fazer aquilo que a gente não imagina. Aqui é por onde a água vai escoar. Então, a gente vai precisar criar um cano aqui por baixo para essa água escoar pela canaleta que a gente vai construir aqui, que a gente vai fazer. E num futuro a gente vai também aqui na lateral, possivelmente, ou criar uma muretinha ou uma outra canaleta para a água da chuva descer e não acumular dentro da estufa. Aqui está o chão da nossa estufa, né? Que hoje está na terra, no piso, na terra vermelha. A gente vai fazer inicialmente um piso muito simples e que ainda assim já está ficando bem salgado, gente, porque o preço do cimento está assustador. Então, aquele material que vocês viram lá fora vai ser para fazer o piso aqui. A gente vai nivelar o piso, porque existe uma diferença daquela ponta para essa, de mais ou menos uns 15 centímetros. Então, a gente vai nivelar com terra e a gente vai fazer um piso de cimento único, né? Para evitar maiores problemas. É claro que com o tempo, por causa do aterro aqui na ponta, isso vai movimentar, o cimento vai rachar e a gente vai corrigir dessa forma. As mesas não estão aqui ainda. E o que a gente fez de diferente aqui para cima, né? A gente trouxe uma lona. Essa lona que a gente trouxe hoje, ela é mais clara do que a que tinha anterior. E aqui o sistema de roldana para puxar o sombrite, a gente fez de uma forma mais tranquila, que vai facilitar o nosso trabalho. A diferença que a gente fez para o plástico dessa vez é que o plástico é transparente. O outro era translúcido, então ele filtrava um pouco mais os raios solares. Aqui no inverno, eu vou ter uma estufa 50% sol, 100% sol até mais ou menos uma hora da tarde, a partir da uma hora da tarde. Aquele pedaço no inverno não vai receber sol, vai ficar apenas iluminado. E aqui eu vou ter sol 100%, tanto que as minhas plantas, os meus colunares vão ficar por aqui. Vou criar possivelmente algumas prateleiras, ainda não sei como, mas umas prateleiras para colocar algumas plantas no muro. e aqui no meio do terreno, entre o muro e a casa, eu vou criar uma estrutura que a produção deu uma ideia bem legal, mas que eu não consigo descrever para vocês, mas vai ser como, não dá para descrever, é como um labirinto, mas é difícil visualizar falando dessa forma, só quando estiver pronto para vocês entenderem, para eu colocar as minhas plantas suspensas, então vai ser como se fosse um S, uma estrutura de um S, que caibam duas pessoas dentro, para a gente conseguir passar pelos vasos, vai ficar um negócio bem show de bola. Enfim, agora falta a gente construir, arrumar o piso, depois do piso virão as mesas, para daí sim eu trazer as plantas. E a gente vai fazer a canaleta, tanto de um lado, como do outro, ou um pequeno murinho, para evitar água de chuva dentro da estufa. Espero que vocês tenham gostado, a estufa já está montada, agora a gente precisa trabalhar no chão, e colocar as mesas, para que eu possa trazer as plantas para cá. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, está chegando hoje, seja muito bem-vindo, clica no botão de inscrição, e ativa a sinetinha, para receber notificação dos meus vídeos. Um super beijo no coração, e até o próximo vídeo. Tchau!